Olá pessoal, boa noite. Não vê se a gente começa mais uma live aqui. Acho que eu já comecei com uma configuração muito boa, mas vamos ver se a live acontece. Deixa eu só colocar mais. Beleza. Estou tentando fazer uma live simultânea, Facebook, YouTube e Instagram. Eu acho que a gente já está no ar. Muito boa noite para todo mundo que está acompanhando. Hoje a gente vai pegar naquela famosa tecla, o assunto que eu gosto de falar, que é sobre dar preço, precificação nas bancadas. Vou fazer algumas demonstrações e vou lembrar mais uma vez que neste final de semana agora, sábado e domingo, a gente vai ter uma aula, só que é uma aula particular. Então vou falar. Para quem tem interesse em participar dessa aula particular, vou falar um pouco das vantagens dela. A gente está em semana de atualização de mensalidade dos nossos grupos. Essa aula particular tem custo de R$50. Calma. Com esses R$50, você vai participar da nossa aula exclusiva. Vai ser através de uma live privada. Somente os participantes que compraram esse pacote vão participar. Vão ser colocados em um grupo de WhatsApp fechado para, neste grupo, fazer as perguntas para a gente. E vai receber todos os nossos materiais digitais. Todas as nossas planilhas, todas as nossas apostilas. Eu vou mostrar algumas delas aqui agora para a gente. Todos os nossos PDF participam um mês do nosso grupo. Lembrando que dia 15 agora a gente tem um benefício que a gente libera para os participantes do grupo. Onde eles podem ganhar até um treinamento presencial. Podem ganhar valores em dinheiro. Então, é uma maneira de a gente ajudar um pouco os participantes dos nossos grupos. Então, se você tem interesse de participar desse projeto, é só entrar em contato com o WhatsApp da nossa loja. Ele está aqui em cima. Cadê meu dedo? Achei meu dedo aqui. Está aqui em cima o WhatsApp da nossa loja. Pedir mais informações sobre essa aula. As vagas de domingo, se não acabou, está quase acabando. São 25 vagas no domingo. 25 vagas no sábado. As de domingo, acho que já acabou. No sábado, acho que ainda tem algumas. Se der outra turma, a gente vai disponibilizar um novo horário. Essa live vai acontecer às 20 horas. Beleza? É uma aula de precificação bem interessante que eu vou fazer com o pessoal. Hoje a gente vai trocar uma ideia avulso. Uma aula de precificação avulso aqui. Essa aula de precificação que eu quero fazer com os participantes, ela é uma aula mais voltada ao pessoal que está participando ali. Tá, eu não sei se... Parece que está dando um belzinho aqui na minha configuração do OBS. Eu acho que não ficou muito legal. Ó, ontem era para a gente ter feito a nossa live com o pessoal da F3 Cortes com essa câmera. Mas aí eu fui pãozinho e fui emprestar ela com o cidadão. E o cidadão não conseguiu me devolver ela até a hora da live. Mas a configuração do OBS não ficou legal aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer. Deixa eu só compartilhar com o nosso grupo de WhatsApp aqui. Nosso grupo de WhatsApp tem essas vantagens. Quando eu faço live ou posto algum vídeo, eu sempre já mando para eles lá. Então, ele sabe toda vez que eu estou fazendo uma live aqui. Só uma das vantagens de participar do nosso grupo. Deixa eu ver se a gente ainda está ativo aqui. Estamos ativos lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Pessoal do Instagram, eu não vou conseguir ler os comentários de vocês. Então, vocês vão acompanhar a live. Se quiser ir lá no canal do YouTube e fazer as perguntas de vocês no chat. Lembrando que o nosso chat do canal do YouTube é aberto apenas para membros do canal. Apenas se você for inscrito no nosso canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreva e fica o dedão neste like. Logo de cara. Hoje eu vou fazer a live sozinha porque a Sibeli está fazendo atualização de mensalidade. Do dia 5, pessoal, até o dia 15. Trabalha pra caramba naquelas planilhas ali. Não é fácil, não. Quem no chat aí acompanhou a nossa live de ontem? Cadê o pessoal que está com a gente aqui? Quem foi que acompanhou o pessoal que está com a gente aí? Tá. Caiu? Não é possível que caiu. Pra mim parece que está online. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Se caiu, não vai levantar ela agora. Tá bom. Pra mim parece que... Pra mim está online, pessoal. Pra mim parece que não está. Não, está online aqui. Deve ter dado um pequeno tombo aí, mas ela está online, tá? Ela pode ter dado uma caidinha, mas no YouTube está online. Agora o pessoal... Isso. Agora o pessoal volta ali. Ela deve ter dado um oscilado, mas não caiu, não. Show de bola. Vai dar certo. Fé no pai que vai dar certo. Boa noite pra todo mundo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu vou começar já a tentar mostrar aqui. Isso aqui, pessoal, todo dia é um aprendizado, tá? Vou mostrar pra vocês só uma prévia de como vai rolar essa nossa aula de precificação. Essa aqui é uma das planilhas que eu uso pra fazer essa aula de precificação. Como que eu desenvolvi uma precificação em cima de método linear de corte? Até na live de ontem a gente falou um pouco sobre esse tipo de assunto, né? Sobre precificação, como que o pessoal precifica. Então isso aqui é um assunto, assim, um pouco por alto, mas eu quero abordar ele aqui um pouquinho com vocês. A gente vai falar sobre precificação. Deixa eu até o WhatsApp aqui em cima. Tá lá no outro canto da planilha ali, ó. Quem tiver interesse de participar dessa aula, garante a sua vaga lá. Tá. Vamos lá falar um pouco dessa precificação. Deixa eu apresentar pra vocês a planilha. Essa planilha aqui, ela trabalha da seguinte forma. Ela vai interpretar aqui as informações que você passa pra ela como valor de piso, valor da massa plástica, valor da válvula, rebolo, disco, lixa, selante, PU, né? Que no caso eu coloquei como silicone. Valor do dia de serviço, custos adicionais, lucro. Então pra você trabalhar precificação, você tem que ter uma certa noção. Você tem que ter feito pelo menos um projeto. Se você não fez nada ainda, então essa planilha vai ser um pouco mais difícil de você conseguir trabalhar ela. Então sugiro que o pessoal que tá trabalhando essa planilha aqui, eles já tenham, né? Já estejam fazendo alguma coisa aí. Porque senão não vai ser muito fácil a interpretação de vocês nela, tá? Porque ela é baseada em métodos de corte e custos. Lembrando que a gente não tá trabalhando totais custos do projeto. É uma base, né? Com isso aqui, você pode trabalhar as bases que você quiser. Você pode desenvolver a sua aí. Basta você colocar as informações. Eu vou criar uma base aqui em cima de um projeto básico. Este projeto aqui, ó. Uma cuba padrão. Uma cuba 60 por 45. Então vamos começar essa aula em cima dessa cuba. Essa aqui já é a nossa planilha de orçamento. Essa planilha, ela faz o cálculo do seu projeto todinho, baseado nas informações de metro linear. Qual que é o custo do seu metro linear. E ela te dá as informações de quantitativo. Quantas peças você vai gastar no projeto. Então é uma planilha simples, porém eficaz. Vamos começar pela precificação aqui, tá? Aquela cuba ali, ela vai ter em média 3 metros, 3,5, mais ou menos, de metro de corte. Deixa eu só atualizar aqui. Então tem 3,5 metros de corte. Metros de meia esquadrilha. Você precisa saber dessas informações pra você estar atualizando, pra você iniciar a sua base de cálculo. Informou ela quantos metros de corte. E agora você vai informar pra ela qual que é o metro, o valor do metro do piso que você vai estar trabalhando. Pode variar. Pode. Você pode estar trabalhando com pisos mais caros, mais baratos. Só que como você vai criar uma base de cálculo, vamos trabalhar com uma média de valor de piso que é mais comum pra você. É um porcelanato que você consegue comprar mais fácil, porque vai ser uma base. Mesmo depois disso aqui, você vai calcular o preço do porcelanato a ser usado. Então isso é uma base. Vamos colocar aqui então, uma base de porcelanato de quanto? R$45,00 o metro. Vamos trabalhar uns 60 por 60. 60 por 60 a gente compra R$45,00. Eu pus R$450,00. É pra pôr só R$45,00. R$45,00 o metro. E agora, quantos metros de piso essa nossa bancada vai gastar, vai estar gastando ali pra fazer esse projeto? É por isso que é importante que você já esteja fazendo, pra você saber quantos metros de piso a sua bancada vai gastar. Vamos fazer uma continha rápida aqui. Uma bancada igual essa aqui, ela gasta em média 3 peças de piso, 60 por 60, pra fazer ela. Então, 0.6 vezes 0.6 vezes 0.6, igual a, vezes 3. A gente gasta 1.08 de piso pra fazer essa bancada. 1,08 de piso. A planilha já começa a fazer um cálculo pra gente ali dos custos. Então vamos entender a primeira relação que a gente tá usando aqui, que é a relação de custos. Show, deixa eu botar aqui pra eu ver se tá rodando bem. Eu tenho que estar acompanhando aqui pelo celular. Depois eu vou ler as perguntas de vocês. Vocês podem mandar as perguntas de vocês aí. Valor de massa plástica. Qual que é o valor da massa plástica que você tá pagando aí? Então, em média sai o quê? R$10,00, R$15,00 uma lata de massa plástica. Quantas latas de massa plástica gasta pra fazer esse projeto? Em média, duas latas de massa plástica. Válvula. Eu sempre entrego meus projetos com a válvula de metal instalada. Então você vai colocar aqui o valor da sua válvula, caso você entregue. Se você não coloca válvula, então você ignora este item aqui. Em média, uma válvula aqui vai gastar o quê? Uns R$15,00 uma válvulazinha de metal. O projeto gasta uma. Valor do rebolo. Como eu trabalho só com rebolo, eu vou colocar um valor. Tem que usar a base usando o rebolo. O rebolo hoje vai estar na média dos seus R$30,00, R$35,00. Um rebolo copo cônico, grão R$120,00. Que é o que a gente usa aqui, caso que interesse saber. Disco de corte. Qual que é a média do disco de corte que vocês usam aí? Qual que é a média de valor? Pessoal, manda no chat aí do YouTube. Vou usar a base do pessoal aqui. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Interage com a gente aí. Eu vou aguardar para saber qual que é o valor do disco de corte que o pessoal está usando. Vamos ver. Preciso da ajuda de vocês aí para a gente montar essa nossa precificação aqui. E agora eu quero a opinião de vocês também para o item mais importante desta precificação. Ninguém vai responder no YouTube aí não? Ajuda aí. Ah, beleza. R$35,00. Beleza. Já teve o primeiro valor ali. Valeu. GL Construções. Muito obrigado. R$35,00. Um disco de corte. Vamos colocar o valor dele. Essa lixa aqui é uma lixa... Eu uso aquela lixinha de mão. Uma Norton seca e molhada. Grão R$220,00. Essa lixa é baratinha. Ela custa R$5,00. Somente uma lixa aqui. Selante PU. No caso eu coloquei silicone aqui, mas é o selante PU. Ele vai estar na casa aí dos seus R$20,00 a menos. Você consegue comprar. Não gasta um tubo, mas a gente vai pôr um tubo. Agora, essa aqui vai ser duas informações que vão definir realmente custo de precificação para quem trabalha com produção individual. Então, existe vários pontos diferentes nessa precificação. Na live de ontem, a gente falou um pouco da área empresarial. Como uma empresa faz a sua precificação. E neste ponto aqui eu estou falando de uma precificação individual. Tem que ter essa diferença. Pessoal, na região de vocês, qual que é o valor de um dia de serviço de um acabamentista aí? De um pedreiro de acabamento ou um azulejista de alto padrão? O que é que custa o dia de serviço na região? Vou pegar uma média aqui alta e vou pegar uma média baixa. Só para vocês terem uma noção. Vou aguardar a resposta de vocês aí. Quanto que é um dia de serviço de um azulejista ou um pedreiro de acabamento? Só para vocês terem uma noção. G.L. Consor foi com um dia lá 200 reais. J. Silva, 150 reais. Vamos ver se tem valor a mais. Para vocês verem uma simulação de valor. Um valor alto e um valor baixo. Por que que... 250 reais, Hélio Miranda. Hélio Miranda é ali de Goiânia. 250 reais, um acabamentista lá. É uma boa... É uma boa diária, não é não? Então, vocês já viram que oscilam muito a questão de valor de dia de serviço? Já começa por aí. 120 reais, 100 reais. Por isso que eu falo que a gente não compara preço. Você não pode comparar quanto que o fulano está cobrando. Principalmente baseado em internet. A gente tem aqui valor de 100 reais a 250 reais. Vamos fazer uma precificação em cima do preço do nosso amigo Diego Soares aqui no YouTube de 100 reais. 100 reais é o dia de serviço dele. Só que somente isso aqui não define a sua precificação. Às vezes, o nosso amigo Diego ou o Rogério Marques ali que ganha 100 reais por dia, que é a realidade econômica da região dele ali, pode ganhar um lucro maior do que nosso amigo Hélio Miranda, que tem um valor ali de 250. Por que alguém que ganha 100 pode ganhar mais do que alguém que ganha 250? Simples. O segundo valor, tempo de produção. Quantos dias de serviço você gasta para realizar aquele projeto que eu mostrei ali. Como nós estamos tirando base, esse projeto aqui. Qual é o tempo de serviço que vocês estão gastando para fazer esse projeto? Isso aqui define qual vai ser a média de lucro que você vai tirar nesse projeto. Então, independente se você ganhar 100 ou 250, a maior definição de lucro da sua base de cálculo vai ser isso aqui. Quantidade de tempo de serviço. Aquele projeto ali pode ser feito com meio dia de serviço. Ele pode sim ser feito com meio dia. Só que tem gente que gasta dois a três dias de serviço para realizar aquele projeto. Então, vocês vão entender. se um cidadão que ganha 100 reais por dia fizer aquele projeto com dois dias de serviço e tiver uns custos adicionais. Custos adicionais, quando eu coloco custo adicional aqui, eu estou falando aqui de você fazer uma previsão de um frete, você fazer uma previsão de uma nota fiscal, de um desconto. Então, você já tem que imaginar isso. Eu sempre jogo aqui nem que seja uns 50 reais de custos adicionais. Daqui para cima, desse azul para cima aqui, tudo é custo. Tudo é custo. Nada aqui é lucro. Então, tudo que ela somou aqui até agora é custo. Deixa eu zerar isso aqui. Então, se essa pessoa trabalhou em cima dessas bases que a gente colocou aqui, a base de cálculo dela até esse presente momento, ele tem que cobrar 125 reais 31 centavos para tirar o custo da mão de obra dele. E aí, a gente vai atribuir agora o lucro. Quanto você quer ganhar de lucro? Quanto você acha que você consegue ganhar de lucro nesse projeto? Em média, um lucro de mão de obra ou de revenda, ele vai variar entre 20% a 30%. Vamos trabalhar com a casa de 20% aqui. Você joga 20%, aí sim a planilha já informou que esse cidadão que ganha 100 reais por dia, que gastou dois dias de serviço nesse projeto, que teve todos esses custos com esse material aqui, ele tem que cobrar 150 reais e 38 centavos no metro linear de corte, e ele vai ter de vender essa curva a 526 reais. Então, assim você desenvolve base de cálculo. Agora, vamos fazer uma comparativa aqui, uma análise aqui, para vocês entenderem melhor, que o tempo de produção pode variar muito em relação a preços. Vamos pôr que agora a gente está aqui falando daquele cidadão que a diária dele é 250 reais o dia de serviço, e ele também gastou os dois dias de serviço. A base de cálculo dele teria que ser 253 reais e 23 centavos para ele tirar as duas diárias, igual o nosso colega tirou lá com a sua diária de 100 reais. Aí você vai falar, não, mas ele ganhou mais do que o outro. A realidade econômica da região do outro é diferente. O custo de vida do cidadão ali, do nosso colega que ganha 100 reais por dia, é totalmente diferente do custo de vida desse cidadão. Vamos falar, o Hélio, que falou o valor de 250 para a gente ali, eu sei que ele é da capital, ele é de Goiânia. Então, na capital, ele tem um custo de vida muito mais alto do que alguém ali do interior. Então, 250 acaba sendo menos do que quem ganha 100 reais no interior. Agora, a maior diferencial de margem de lucro é seu tempo de serviço. Eu hoje, o colega falou ali que faz uma curva dessa com um dia de serviço tranquilo. Com certeza faz. Eu faço uma curva dessa com meio dia de serviço. Se eu ganho 250 reais, faço ela com meio dia de serviço, eu posso cobrar meu valor mínimo. Isso aqui agora é eu entendendo qual é o meu valor mínimo a ser cobrado. 124 reais no metro, eu posso cobrar nessa peça, que eu continuo tirando a minha diária de 250, uma margem de lucro de 20% em cima da peça. Então, quando você for fazer comparativo de preço com fulano, em grupo de WhatsApp, em rede social, você tem que prestar atenção nessa parte. Se você não tiver produção ou um entendimento da sua realidade econômica, você nunca vai saber se você está cobrando caro demais e não está conseguindo pegar serviço, ou se você está cobrando barato demais e está tomando prejuízo. Então, conheça os custos e a sua realidade econômica, seu tempo de serviço, aí você vai atribuir uma margem de lucro interessante para você estar ganhando. Então, essa planilha vai servir para você ir fazendo simulação. Você pode simular aqui. Bom, eu gastei meio dia de serviço, mas se eu gasto um dia e meio de serviço para fazer essa peça, minha base de cálculo já passa para R$210. Então, eu posso chamar esses R$210 como o meu valor alto que eu quero trabalhar em cima dele. Então, quando eu for cobrar todos os meus projetos, eu vou cobrar sempre R$210 para fazer meus projetos. E aí, se eu pegar um cliente que começa a brigar preço comigo, eu sei que eu gasto meio dia de serviço, então eu sei que eu posso abaixar meu valor do meu metro linear até R$124. Isso aqui é o mínimo. Abaixo disso aqui eu não posso abaixar. Eu conheço o meu valor mínimo e eu conheço o meu valor máximo. O máximo você pode ir atribuindo ele. Vamos fazer uma simulação lá na planilha de orçamento em cima de um dia e meio aqui. Em cima de R$210 o metro linear de corte. Vamos aqui na planilha de orçamento. Quando eu faço a simulação lá, essa planilha aqui trabalha em conjunto com a outra. Isso aqui é uma planilha dupla. Ela já trouxe aquele valor de metro linear de corte para cá. Os R$210,38. Nessa planilha eu posso começar a trabalhar eu posso começar a trabalhar alguns pontos aqui. Deixa eu responder só o nosso colega aqui. Bento, Bento Basso, se eu estou vendendo essa planilha, essa planilha é um produto de venda. O WhatsApp da nossa loja está aqui no canto. Não sei se é de cá, não sei de cá. Só que eu te oriento. Essa planilha nossa hoje custa R$50. Só que hoje, uns R$50, com o projeto que a gente vai fazer neste fim de semana agora, você vai conseguir participar de uma aula de precificação exclusiva, vai receber todas as nossas outras planilhas. Tem planilha de corte, cálculo de despesa de funcionário, planilha de cálculos de obra, todos os nossos PDFs. Participar um mês de graça do nosso grupo de WhatsApp, concorrer a um benefício mensal lá, poder até ganhar algum benefício e participar de uma live exclusiva fechada fazendo a sua precificação. Então, garante a sua vaga lá. Compensa mais do que você comprar essa planilha. Esse valor você vai comprar todos os nossos produtos digitais. Beleza. Já dei o recado ali. Vamos lá, então, fazer uma simulação aqui deste projeto. Primeira coisa, eu vou mudar este valor aqui, o valor de desconto. Qual que é a margem de desconto que você quer trabalhar com o seu cliente que te paga à vista ou o seu cliente que te paga parcelado? Para fazer essa margem de desconto, você vai ter de conhecer quais são as tarifas que você paga na sua maquininha de cartão ou para descontar um cheque, por exemplo. Vamos pôr que você dá 10% de desconto para pagamento à vista. Então, você já vem cá, configura ela. Vou dar 10% de desconto. Você tem que fazer a configuração aqui primeiro. Essa planilha vai dar para a gente o valor a prazo, o valor à vista e ela vai dar para a gente o quantitativo de peças. Quantas peças vão gastar. E eu ainda joguei aqui uma margem de perca de 15%. Quando você for fazer esse tipo de orçamento aqui, mesmo na sua base de cálculo, você tendo calculado o piso, você tem que colocar o valor de piso aqui. Por que eu vou colocar o valor de piso aqui se na minha base de cálculo eu já estipulei um valor de piso? Você lembra que eu te falei? Você vai colocar um valor de piso mais baixo ali, mais acessível, para você ter uma ideia de preço, caso você vá criar produto. Mas quando o cliente vem fechar com você, pode variar muito a questão de valor de piso. Hoje você vai comprar piso de R$25,00, R$10,00 o metro, a R$450,00, R$800,00 o metro. Então você tem que ter um espaço aqui para você colocar qual é esse valor de piso que a gente está cobrando. Eu coloquei aqui R$80,00 o metro. Então eu estou fazendo uma simulação. Quando você for fazer a sua, faça a sua própria simulação. E agora vamos partir para as informações, para onde a mágica acontece. Primeira coisa, eu vou começar a informar para essa planilha as medidas aqui. Eu coloquei legenda nela todinha. Então o que eu quis dizer como comprimento da frente, altura da saia esquerda, altura da saia direita, retorno direito. Então eu legendei tudo ali para você, quando estiver usando essa planilha, você entender o que eu quero dizer com cada informação aqui. Primeira informação, eu estou te perguntando qual é o comprimento da frente do seu projeto. Está aqui, comprimento da frente. Essa meia esquadria é da parte da frente do seu projeto. Essa peça nossa aqui mede 60 centímetros. Eu venho cá e vou informar para ela. O comprimento da frente mede vírgula 60, 60 centímetros. Tá, beleza. Informei para ela. Está me perguntando qual é a profundidade do lado direito. Profundidade é quando a sua peça mede de profundidade ali. E aí, então, agora você vai ter que saber se a sua cuba é acabamento do lado direito ou é acabamento do lado esquerdo. Então você tem que conhecer o seu projeto. Vamos supor, então, que a nossa cuba é acabamento do lado direito. Tá. Comprimento da frente, comprimento do fundo. Ela não tem meia esquadria no fundo. Profundidade do lado direito. Essa cuba minha, eu quero que ela tenha 45 centímetros de profundidade. Então, vírgula 45. Quando eu não ponho, quando exemplo, pessoal, falando matematicamente, a gente não precisa pôr número nenhum. Se eu ponho vírgula, uma calculadora ou qualquer programa, ele vai entender que o número antes da vírgula é zero. Só a título de quem queira saber por que eu não estou pondo zero. Informei aqui. Profundidade do lado esquerdo. Seria essa. Não, nossa cuba do lado esquerdo vai ser encostada no parede. Então ela não tem meia esquadria. Lembrando que quando eu calculo, eu calculo meia esquadria, eu estou falando em duas peças coladas. O corte dessa com o corte dessa, peça colada. Isso é um cálculo de meia esquadria para mim. Se você calcula separado, então você tem que ter a sua ideia que você está calculando separado. Eu calculo peça colada. Profundidade esquerda não tem. Cocho A, B, C e D. Essas medidas aqui, da abertura da sua cuba esculpida, caso ela tenha abertura. Então, normalmente, o padrão dessa peça minha aqui, ele tem 40 por 28. Eu estou jogando aqui para vocês. Se a sua tiver uma medida diferente, você vai colocar a medida que a sua tiver. Então, eu já sei que é 40 por 28. Eu vou pôr aqui. 40, 28, 40, 28. Informei as quatro medidas de abertura do nosso cocho, que é 40 de cá, 40 de cá, 28, 28. Mas por quê? Então, quem queira saber por que é 40, 28, eu deixo 10 centímetros desse lado de cá, 10 de cá, 5 de frente, 12 de fundo. E aí, você vai sobrar com 40 por 28. É por isso que ela sobra com essa medida aqui. O que mais está me pedindo aqui? Retorno do comprimento. Quando a gente fala em retorno, eu estou falando de saia de retorno, aquele acabamento que a gente faz por baixo. Se a sua peça for ter saia de retorno, então você vai informar aqui e você vai informar aqui em cima. Eu estou atropelando algumas informações aqui. Primeira coisa que eu já deveria ter feito para fazer o quantitativo das peças é ter informado aqui em cima para ela algumas medidas, como medida do retorno. Não, essa cuba eu não vou pôr saia de retorno nela, que é um projeto padrão, é um projeto que eu quero vender mais barato. Então, o que é que eu tenho que informar? Altura da saia. Aqui eu tenho que informar. Qual que é a altura da saia dessa bancada? 10 centímetros, ponto 10. Qual que é a altura do rodopia? Ponto 15. Essa cuba minha eu quero que ela tenha ponto 15 centímetros. Vejo mais algumas medidas. Altura do coxo. Qual que é a altura do coxo? Essa profundidade aqui. Quando eu trabalho saia de 10, eu faço coxo de 8 centímetros. Para eu sempre olhar por baixo e não ver o fundo transpassando. Eu acho que esteticamente fica interessante e essa cuba não fica rasa. Então, vírgula 0,8. 8 centímetros. Isso aqui eu estou informando para a planilha para a planilha começar a fazer o quantitativo de peça. Ela está usando essas informações multiplicando com essas informações em cada área aqui e está fazendo um cálculo de área. E ela vai me falar quantos metros de piso, quantas peças eu vou gastar. Vocês vão ver que legal aqui. Continuando aqui. Então, se não tem saia de retorno, eu vou ignorar todos os retornos. Saia a altura direita. Quando eu estou falando saia a altura direita aqui, está me perguntando se ela tem meia esquadria aqui na saia direita. Como a minha peça é direita, ela tem meia esquadria aqui e a meia esquadria dela mede 15 centímetros. Saia a altura direita. Ponto 15. Saia a altura esquerda? Não. A gente não tem rodopia da frente. Aqui, a legenda já me falou que é essa meia esquadria do rodopia aqui. Ele tem meia esquadria. Se eu tenho 60 centímetros, então eu tenho 60 centímetros de rodopia. Cadê a rodopia da frente? Achei. Ponto 6. Rodopia comprimento esquerdo. Se ela é direita no acabamento, eu vou ter um rodopia esquerdo aqui. Mesmo que a minha legenda não coloquei aqui para não atrapalhar a visibilidade, eu conhecendo de projeto, eu sei que eu tenho que ter um rodopia aqui. Então, esse rodopia é de 40 centímetros. 45. Rodopia esquerdo, ponto 45. Show. Comprimento, rodopia direito não tem. Rodopia altura direita. Ele está perguntando quanto que tem de altura de meia esquadria aqui. Ele está somando todas essas meia esquadria para mim. São 15 centímetros direito e... Não, opa. Zero aqui. Comprimento rodopia direito é aqui. Rodopia altura direita e rodopia altura esquerda. Então, é ponto 15 e é ponto 15. Ó, a planilha já me deu uma resposta aqui, ó. Ela já me informou que essa peça, com todas essas meia esquadrinha que eu informei para ela, está dando 3.91 metros de corte. Se eu for vender ela a prazo, eu vou cobrar 896 reais e dois centavos. se eu for dar um desconto lá de 10%, eu vou estar vendendo ela a 806 reais e 42. Só que aqui não está sendo calculado só o método do corte, né? Como eu falei, ela está calculando um piso aqui, ó. Ela já pegou o valor que eu vou gastar de piso, porque ela já fez um quantitativo aqui. Ela já me informou que se eu for fazer essa peça usando o piso 60 por 60, eu vou gastar duas peças e meia. Então, é uma média de três peças para fazer essa cuba. Se for um piso 70 por 70, eu vou gastar quase duas peças. 80 por 80, uma peça e meia. Vou gastar um total ali mais ou menos de um metro de piso, um metro quadrado. Entendeu? Então, a planilha, ela trabalha me formando tudo isso aqui. O que são outros gastos e despesas? São abas que eu deixei para você colocar algum tipo de gasto extra que você vai ter. Por exemplo, vamos supor que você vai entregar esse projeto instalado para o cliente e aí você quer colocar informações discriminadas para apresentar para o seu cliente. Você vai colocar aqui em despesas. Quanto que ficou o gasto que você vai ter com suporte de instalação, massa plástica, selante, qualquer um outro gasto a mais ali? Toma um pouco que essa peça aqui você gastou R$50 a mais com ela. Você coloca aqui R$50. É R$50, meu querido. Vai ser que eu pus esse R$500 aqui. R$50. Outros gastos aqui. Eu posso colocar outros gastos aqui como a instalação de piso. Quanto que eu cobrei para instalar essa cuba? Ah, essa cuba eu tive que viajar ali quase uns 60 quilômetros. Era num bairro muito afastado, era numa cidade afastada e meu dia de serviço eu cobrei ali R$200 para instalar essa cuba. E aí a planilha já veio cá e me deu os gastos, o custo final dessa cuba, Roger. Então você vai ter de cobrar aqui, se for a prazo, R$1.146 para fazer essa peça ou R$1.031,42 para um pagamento à vista, baseando que você usou uma base de cálculo de R$210 no método linear de corte. Entendeu? Então, tanto que é importante você ter precificação e fazer anotações discriminadas de um projeto que você está fazendo, né? Olha só, aquilo ali foi um valor alto que eu pude cobrar. Então, vamos falar do valor máximo, aquela realidade que vocês vão entender na hora que você pode abrir uma negociação. Quando que você vai querer abrir uma negociação de um projeto? Quando você tiver com pouco serviço, por exemplo, eu só tenho um serviço essa semana, então eu estou suscetível a flexibilizar e abrir uma negociação, mas aí eu tenho que conhecer meu custo mínimo. Você volta lá na sua planilha de precificação, você sabe que você gasta um dia e meio para fazer essa peça que você põe 0,5. E aí a planilha já vai te falar que você pode cobrar até R$730 à vista para fazer essa peça, que você ainda vai estar ganhando uma margem de lucro. Entendeu? O interessante de você ter essa precificação, você tem que ter. Eu vou responder o colega aqui no YouTube. Poliano, a altura da saia é para ser 10 centímetros, você colocou 0,1. 0,1, meu querido, é porque quando você coloca na sua calculadora 0,1 no número da frente, você está falando em dezena. Então, se só tem um 1, 0 e vírgula 1, você já está falando que é 10 centímetros. É uma nomenclatura matemática. Eu não preciso colocar o 0 na frente nem um 0 atrás. Se eu pus vírgula 1, eu já estou falando que é 10 centímetros. Agora, se eu colocasse vírgula 0,1, eu estou falando que é 1 centímetro. Se eu ponho 1,0, eu estou falando que é 1 metro. Então, é uma nomenclatura. Está escrito lá que é 10 centímetros. Então, assim, o que eu queria reforçar, o que eu vou fazer, vou pegar bastante em pauta nessa nossa aula de precificação que eu vou fazer com o pessoal, e eu quero fazer a aula em cima da precificação e realidade de cada um dos participantes durante essa aula. é isso aqui. É saber que você tem que ter o seu valor que você já conseguiu alcançar ele, um pouco, você trabalhou na sua média de um dia e meio aqui, e chegou aqui na sua precificação de R$210,00 e teve este valor de serviço. Mas você tem que conhecer seu custo mínimo também, porque se você não conhece custo mínimo, qual que você vai abrir negociação com o cliente? Uma hora que você está aí sem serviço nenhum, você não pegou serviço nenhum, você tem que ter uma flexibilidade ali para abrir negociação. Mas aí, como que você abre negociação se você não sabe até quanto que você pode abaixar? Então, você sabe que você pode abaixar aquilo ali. Vamos supor que você abaixa isso até aqui, vamos pôr aqui, 0,2, por exemplo. R$98,00 o metro de corte. Se você vender essa cuba a R$639,00, aí você está tomando prejuízo, porque você não vai pagar nem o seu dia de serviço. Então, se eu não conheço essa base de cálculo, como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou? Eu vou chutar? Eu vou basear no preço do colega que falou no grupo ou do colega que postou na internet e numa página de Facebook. A minha realidade é uma, a realidade dele é outra. Então, se eu tenho que conhecer exatamente o que é esse tempo de serviço. E para conhecer isso aqui, meu querido, você tem que ter feito algum projeto. Se você não fez projeto nenhum, vai ser muito difícil você ter um valor real, sólido ali para você estar trabalhando. Como eu disse, isso aqui é uma base. Isso aqui não está dizendo que são todos os custos que você está trabalhando. Isso aqui é uma base para você que é autônomo, autônomo assim, que você mesmo está fazendo. Porque se você for empresa, aí você tem que calcular custos diferentes, se você tem uma locação alta, você tem que calcular todos os seus custos específicos, tá? Então, é somente uma base para quem está começando. Mas com isso aqui você pode ter certeza que você já vai se orientar bem aí e já vai começar a ter um bom entendimento do que você começa a fazer na porcelanataria. Seja você um iniciante ou até pessoas que estão aí muito tempo no mercado. Eu já dei curso presencial para pessoas que estavam há já mais de ano no mercado e ainda não tinham conseguido definir realmente entender qual que era a sua precificação. Porque acostumou a trabalhar baseado no preço dos outros sem saber realmente se estavam ganhando e quanto estavam ganhando. E isso atrapalha muito a você chegar no... poder fazer um investimento, saber se você pode comprar, se você pode contratar um funcionário, se você pode pagar um salário melhor para o seu funcionário. Você tem que conhecer seus custos reais. Eu vou ler um pouco os comentários aqui no nosso chat do YouTube e mandar um abraço para o pessoal aqui. Se tiver alguma pergunta vocês podem mandar. Hoje eu vou ler as perguntas do YouTube somente. Como eu falei eu estou sem o outro celular e não vou conseguir ler do Instagram. Nem sei se o pessoal do Instagram está assistindo. Daniel Moura, a minha primeira vez que faça um nicho com porcelanato poroso vi que com a umidade a massa seca, mas não dá liga. Não entendi, Daniel. Eu nunca passei por isso. Quando você trabalha com porcelanato poroso o que vai acontecer é que você vai aumentar a aderência, você vai ter uma colagem melhor. A questão de liga da massa não tem nada a ver com a matéria deste porcelanato. Dá uma olhada compra resina de laminação resina cristal você vai em uma casa de tinta aí talvez sua massa está um pouco dura pode estar vencida não sei. PHS já é muito top a live achei muito legal eles com estrutura de maquinário confirma que com as próprias mãos se faz muita coisa. Ah, o pessoal está comentando sobre a nossa live de ontem que a gente fez com o pessoal da F3 Cores é o que eu sempre falo é interessante ter um equipamento bacana é interessante mas a porcelanataria ela é muito artesanal tem muito equipamento aí que só vai fazer você gastar seu dinheiro eu vejo isso muito nos nossos grupos de WhatsApp lá o pessoal vendendo seus equipamentos lá comprou aqueles carrinhos de não sei o que aquela máquina de não sei aonde e já vendendo aí a preta de banana porque aprendeu da pior maneira que não funciona aquilo ali não dá resultado para ninguém é isso aí pessoal fica o dedo desse like aí que nós estamos dando uma aula de graça aqui para vocês lembrando mais uma vez essa aula de precificação mais ideias de estratégia de venda que eu uso aqui na minha empresa vou estar ministrando no final de semana agora então você quer adquirir seu passe vai ser uma aula fechada privada no YouTube mas você vai adquirir essa aula e vai ganhar todas as nossas planilhas inclusive essas que eu estou mostrando para vocês que eu mostrei aqui agora nossos PDF participa um mês do nosso grupo de WhatsApp e vai poder fazer sua precificação junto comigo aqui numa live fechada então corre no WhatsApp da nossa loja e garante o seu convite Laís boa noite Jair meu nome é Edson dá para fazer uma ilha com porcelanato 90x90 o nome dele é Edson Edson tem no meu canal se você digitar na busca do YouTube ilha de 4,25m JJ você vai ver uma ilha que eu fiz ela de 4,25m com porcelanato 90x90 cara fiz bastante vídeos dela mostrei a parte estrutural parte de corte colagem com certeza é possível sim Fabiano será que consigo fazer uma bancada de banheiro sem riscadeira consegue sim Fabiano no treinamento da semana passada eu fiz a mesa uma mesa de refeição aqui minha mesa mede 2,19m por 1m eu usei uma peça de porcelanato de 2,40m por 1,20m sem riscadeira fiz ela só na Serra Mármore é super possível deixa eu ver aqui eu quero ver as perguntas do pessoal Ana Carla alguns elegistas de São Paulo que fazem bancada e pia serviço o Beto Bastos perguntou já tinha informado com ele sobre a planilha o pessoal que tiver interesse nessa planilha é só entrar em contato com o WhatsApp aqui eu acho assim não estou criticando eu estou falando que é uma técnica um pouco arriscada as pessoas se basearem em tempo de serviço eu acho que eu vou gastar uns dois dias de serviço então eu vou cobrar tanto é imprevisível pessoal porcelanataria é imprevisível se você começa a trabalhar por estimativa uma hora você toma um prejuízo grande ou você vai fechar um mês no vermelho achando que você está ganhando dinheiro então a gente não pode trabalhar por estimativa a gente tem que conhecer os custos do nosso trabalho para você conseguir fazer previsão para você conseguir trabalhar com segurança só baseando eu acho que eu gasto não é igual assim a gente pega empreita eu sou da área da função civil trabalhei muito tempo tudo se baseou em estimativa claro quanto que a pessoa cobra por um metro de reboco eu não sei nem quanto que está custando um metro de reboco acho que das últimas vezes que eu trabalhei eu acho que estava na casa dos 15 reais o metro não sei se é esse o valor alguém para chegar nesse valor ele se baseou em uma estimativa mas ele começou a trabalhar ele trabalhava só com aquilo ali e ele sabia em condições normais quantos metros de reboco ele conseguia fazer num dia só que existe variáveis um metro de reboco aberto num tom como de parede normal não é a mesma base de cálculo do metro de reboco de requadro porque ali já é diferente então a meia esquadria usando ela como base de cálculo se você trabalha com estimativa quanto tempo você gasta para fazer uma cuba esculpida uma bancada pode variar muito da mesma tamanho de bancada pela quantidade de metro de corte que essa bancada pode ter então você tem que ter uma estimativa baseada numa ideia sólida é por isso que eu acho interessante você desenvolver uma base de cálculo baseada em conhecimento mesmo se você quer ser um profissional que sabe realmente quanto você está ganhando ou se você não ganhou dinheiro com um certo serviço ou se você pode cobrar mais ou menos aumentar a sua chance de prestar um negócio porque você conhece a sua estimativa de preço você tem que ter uma base de cálculo sim e a sua base de cálculo não a base que o colega fala que o outro acha que faz então tem que ter um pouquinho de atenção com isso aí Hamilton já eu não tenho pix como faz para efetuar o pagamento Hamilton se você chamar ali no whatsapp lá a Sibeli vai criar um link para você emitir um boleto você manda um sinal de fumata não preocupa não chama no whatsapp lá que a Sibeli organiza para você Odinho Freitas boa noite Beto na saia de retorno precisa fazer meia esquadria ou cola no topo sempre que a gente faz meia esquadria se você for fazer saia de retorno você vai fazer meia esquadria sim ela tem função estética ela não tem função estrutural então não justifica você colocar uma saia de retorno topada que função que essa saia de retorno vai estar fazendo no seu projeto não é da estrutura então se é para ser estética você tem que fazer a meia esquadria dela Poliano já tinha respondido Tiago Silva Bonadjair tem alguma aula para perder o medo de empreender? Tiago eu acho que perder o medo de empreender é você ter conhecimento do que você faz quanto mais conhecimento você tiver menos medo de empreender você vai ter empreender o empreendedorismo ele é arriscado isso aí não tem jeito por mais que você saiba quando eu entrei na porcelana eu não falo que hoje eu tenho um grande conhecimento de empreendedorismo mas pela experiência que eu tive as situações que eu passei eu falo que eu amadureci muito eu aprendi muita coisa mas a gente está sujeito a situações diversas pegamos uma pandemia quem estava preparado para uma pandemia? então eu acho assim ninguém estava preparado para uma pandemia muita gente fechou muita gente parou com o seu empreendimento então o medo você vai ter de aprender a lidar com ele está buscando novos conhecimentos buscando novas estratégias se adaptando às realidades de sua vida eu uso eu gosto de um ditado que eu acho muito bacana que fala que na evolução das espécies não foi nem o mais forte nem o mais inteligente que sobreviveu e foi sim o que melhor se adaptou às mudanças as mudanças estão aí se você se adaptar a elas você vai sobreviver a gente está em plena era digital usa o digital a seu favor whatsapp facebook instagram youtube tiktok tudo quanto é rede social ela vai te ajudar na questão de vendas então você tem que se adaptar a isso Rodrigo Costa quando a gente adiciona corante preto a massa demora a secar isso acontece com você também não não acontece não não é o corante que pode ser talvez um corante específico que você esteja usando mas eu faço pigmentação de massa plástica e toda massa plástica que a gente pigmenta praticamente vai corante preto porque o corante preto é aquele que dá o grau de tonalidade se eu quero um vermelho um vermelho mais escuro mais claro médio é o preto que vai fazer isso acontecer então normalmente não é o corante que faz essa massa demorar para catalisar não Cristiano opa Jair muito boa essas suas dicas valeu que bom que você gostou de Robert Eduardo ganho um salário mínimo no caso minha diária é mais barata que de um pedreiro então em qual diária devo me basear minha ou do pedreiro a base é para você trabalhar como um acabamentista você não está trabalhando como um assalariado você não pode se basear como um assalariado porque senão você não justifica você está criando essa base é melhor você trabalhar registrado para alguém a gente criou uma base como um autônomo um cara que tem um bom salário trabalhando como acabamentista porque o esculpismo um porcelanatarista ele é uma profissão diferenciada ele é o toque refinado tanto é que não é qualquer um que consegue fazer muita gente tenta muita gente começa nem todo mundo se mantém ou tem um resultado que precisa para manter no mercado então eu te aconselho você se basear na média de preço de um acabamentista da sua região Marcos Roberto mais na frente quero fazer o curso de classificação só estou esperando terminar de arrumar a minha oficina Miria minha amiga Miria do canal possível fazer um forte abraço para você estava sumida Fabiano Santos Jair meu amigo boa noite me tira uma grande dúvida na questão da esmeduladeira tem que ser 220 ou pode ser 110 com regular de velocidade esse negócio de 110 220 tem que ser a energia que você usa na sua região por exemplo aqui na minha região a gente trabalha com 220 em outras regiões é 110 o que você precisa é ter uma esmeduladeira com regulagem de rotação que seja de fábrica com regulagem de rotação não aconselho usar dimmer se você estiver usando um dimmer para te socorrer até você juntar uma grana e comprar uma esmeduladeira decente então vai lá mas um dimmer não tem a eficácia que a máquina de fábrica tem ela foi fabricada para aquilo ali mas isso é assunto para outro debate a gente falar nisso eu recomendo que você consiga comprar uma esmeduladeira com regulagem de rotação de boa qualidade de boa procedência com garantia para você estar usando nesse serviço fala Vladimir boa noite Valdez Vanderlei boa noite pesada boa noite já estamos por cá prestigiando sua live valeu e vocês ficam nesse like tem 80 pessoas na live 63 likes não é possível estou gastando minha saliva aqui dando aula e o pessoal não pode dar um like para a gente ficar legal vai acompanhar o nosso tiktok quem pessoal segue no tiktok o arroba do nosso tiktok é Jair da JJ acompanha a gente no instagram JJOficial e fica o dedo no like se inscreve no nosso canal do youtube Marcos estou pulando os colegas aqui Adilson sobre a estrutura do metalor você pinta a estrutura depois cola o porcelanato em cima da tinta ou dá uma lixada Adilson depende vamos pôr estou com um projeto em andamento estou fazendo um vídeo passo a passo estou mandando esses vídeos no grupo de whatsapp em primeira mão vão ser duas mesas e um painel de tv o tão esperado painel de tv é simples mas tem alguns detalhes que a gente faz no painel de tv eu preciso colar o porcelanato em pé neste painel então eu uso uma pintura chamada preto fosco vinílico que é uma pintura de alta aderência ela vai aderir muito forte no metal e ela fica porosa ela vai ter uma colagem com o produto que eu usar então eu vou usar selante pu eu vou usar massa plástica eu posso usar um produto mais forte quando eu estou fazendo colagem em cima do suporte de instalação eu só passo o silicone pu mesmo ponho o pu bancado em cima dou uns pontinhos de massa plástica para ela ficar quieta ali na altura que eu quero depois o pu vai vulcanizar e está beleza Beto eu fiz uma bancada e ficou muito bonita as saias de retorno todas em meias quadrias mas deu trabalho pois tem que ser exato as medidas entre as meias quadrias suei coisa boa Beto se ficou bom cara então seu suor valeu a pena o importante é que seu projeto você olhe para ele e fale assim cara ficou bom claro que a gente todo projeto que a gente faz a gente como bons perfeccionistas sempre a gente sabe um detalhezinho que podia ter corrigido ali que na próxima a gente vai melhorar mas a gente sabe o nível de qualidade que a gente está buscando Marcos Cardoso boa noite Jair um abraço meu amigo você já fez a bancada de cozinha com calha úmida o que você acha Marcos não fiz aquele dia que o Marcos fez um curso presencial com a gente semana passada naquela semana o orçamento que eu estava fazendo para o cliente de Ribeirão Preto se for acontecer o projeto lá tem calha úmida eu nunca fiz uma calha úmida mas tem calha úmida lá sim tá normalmente essas calhas úmidas de porcelanataria ela já é de inox ela não é esculpida como pode ser feita na pedra eu acredito que até dá para fazer mas normalmente essas calhas são de inox Fabiano consigo fazer corte reto sem riscar antes só na Maquita curte mais seu canal cara consegue sim os meninos foram foram como fala testemunhas dos cortes que eu fiz para fazer a nossa pia de nossa mesa onde eu cortei eu até postei no tiktok postei no nosso grupo de whatsapp a pesca de 2,40 por 1,20 somente na Serra Mar ficou bem retinho né então você tem que ter um pouco de domínio com a máquina apoio postei um vídeo hoje editado no canal quem não viu esse vídeo vale a pena ver que são dicas simples mas que funcionam o seu posicionamento do seu corpo a posição que você segura a máquina tem muita gente que sente dor demais no braço mas você vê a posição que a pessoa está segurando a máquina ali trabalha com a mão esfichada você está fazendo uma força segurando o peso do seu braço o peso da máquina e não está tendo o resultado que você queria então é possível sim é só você se ater a esses pequenos detalhes tá onde que eu parei Fernando boa noite Jair show de bola suas dicas eu estou aproveitando bastante coisa boa Fabiano Santos muito obrigado Jair fica com Deus me ajudou muito como sempre você é a minha inspiração valeu Fabiano obrigado por participar com a gente Queiroz acabamento boa noite Jair a live de ontem foi muito boa que bom que você gostou muito em breve a gente vai fazer novas lives aí com convidados estou conversando com um brother aí um cara que eu tenho certeza que a maioria que está acompanhando deve conhecer se não conhece vai conhecer conheci pessoalmente na esporte de 2020 antes da paralisação sei que é um cara super bacana e eu acredito que a gente vai fazer uma live bate papo tem muita coisa para compartilhar com a gente muito conhecimento tá Rodrigo Costa valeu Jair pela resposta com seus vídeos montei minha porcelanataria RC artes em porcelanato aí ó que bacana Dinho gostei da ideia da câmera de ar para não molhar a máquina pois é Dinho eu já tinha feito um vídeo explicando sobre esse sistema como eu falo quando a gente está cortando o ar úmido aquela primeira abertura perto disso a água não entra ali porque ali é onde a máquina está jogando o ar para fora agora a parte de baixo ela está puxando o ar é o sistema de respiração da Serra Mar e aí a gente coloca uma câmara de ar um pedaço de câmara de ar de pneu de moto maior e ele não deixa essa água entrar ali no motor pelo menos comigo funcionou porque eu queimei uma Serra Marguinha uma vez sem colocar isso Fabiano Marques obrigado pela resposta imagem e som top coisa boa coisa boa eu comprei um sistema de som também aqui para melhorar nossas lives vai melhorar bastante só que eu ainda não aprendi a configurar estou tirando um tempinho e devagarzinho a gente vai vai investindo aqui vai aprendendo a gente está fazendo uma live ao vivo aqui tanto no youtube quanto lá no facebook quanto no instagram no instagram eu não consigo acompanhar tanto porque eu faço por um site e eu não consigo ver se está se está rodando lá mas já está bom só da gente ter compartilhado já está ótimo José Carlos boa noite meu amigo sempre com grandes dicas fala José forte abraço Miriam acho lindo demais bancadas e nicho porcelanato em breve vou ter oportunidade de aprender com certeza a Miriam faz cada tipo de projeto que eu te falo um negócio ela é excepcional quem não conhece o canal da Miriam entra lá faz uma visitinha Miriam possível fazer super motivante Beto o mínimo que podemos fazer é dar um like nessa grande aula coisa boa eu agradeço se dá um like eu fico muito agradecido ajuda ajuda o YouTube a entender que a gente está trabalhando fazendo um bom trabalho e movimentar os nossos canalzinhos Dinho acredita que queimei a Serra Mar porque estava molhando e nem percebi acredito sim aconteceu comigo Wilson Cardoso boa noite Jair tudo bem estou querendo comprar um equipamento que vai na Serra Mar que faz o 45 o que você me fala eu te falo para você praticar fazer o 45 na mão mesmo meu querido mas se você tem o dinheiro sobrando e quer arriscar eu não recomendo Genisson Gomes na parte da confecção de pias e nichos com todo o seu conhecimento me responda claro para você qual a parte mais demorada cara bom das cubas esculpidas a parte não é que demorada cada processo ele tem o seu tempo específico mas a abertura do quadro de uma cuba esculpida eu acho que é o processo mais delicado o fundo xizado não o fundo xizado não é porque você corta você une ele ali e se você intercalar esses processos de colagem você vai ter tempo daquela massa secar agora eu acho que a abertura do quadro é um processo mais delicado não é que é demorado todos tem seu tempo específico de produção mas eu acho que é mais ou menos por aí nicho não tem não sei se tem um processo que possa dizer que é demorado a gente usa nosso sistema de gabarito quem não conhece entra no canal ou solicita no whatsapp aqui informações sobre o nosso gabarito para nicho eu acho que o nicho não tem especificações que eu possa falar que demore então não sei sei te falar acho que não é questão de tempo eu acho que cada processo ele tem o seu tempo definido salve Jair estou na missão de fazer uma pia para minha mãe seus vídeos estão me ajudando muito eu nunca tinha experiência com serra mar você acha que compensa comprar aquele suporte auxiliar 45 não compensa não meu querido não vai fazer diferença nenhuma para você se você não tem experiência com corte não é aquilo lá que vai te ajudar eu te aconselho você praticar ver nossos vídeos no canal ali com certeza você vai conseguir fazer sim eu já dei curso para diversos tipos de pessoas falando em profissões pessoas que nunca tinham pegado em uma serra mar da área de administração mulher já dei curso para mulher da área da saúde e tiveram excelentes resultados então se você já está nessa empreitada e já está obstinado em fazer com certeza você vai ter um bom resultado é só acreditar e ter perseverança Luciano Silva boa noite show de bola pessoal bom uma horinha de live deixa eu ver se tem mais um aqui já moro em uma cidade do interior onde é muito difícil trabalhar com porcelanataria Hamilton por que é difícil trabalhar com porcelanataria em uma cidade do interior defina essa dificuldade para a gente para a gente tentar entender eu também moro em uma cidade do interior minha cidade não é capital ela é interiorana sim se alguém tiver mais alguma pergunta para mandar vou fechar como as últimas aqui para a gente ir descansar e amanhã voltar para para o nosso projeto pessoal do Instagram que fez perguntas para a gente lá o chat não abre toda vez que eu coloco aqui para ver as perguntas tá pessoal então assim eu oriento vocês quando ver a gente ali no Instagram corre lá nosso canal do YouTube comenta lá no nosso chat que fica mais fácil de eu ver as perguntas de vocês tá beleza bom ó Vladimir falou que na cidade dele tem 13 mil habitantes e tá ótimo o Vladimir vê sempre as postagens dele posta bastante serviço eu acho que todo lugar todo lugar tem mercado né é gente demais cara qualquer lugar que você tá eu vejo o pessoal reclamar a questão assim de concorrência porque na cidade dele tem a gente até falou um pouco disso na live de ontem uma pessoa sozinha não dá conta de atender o mercado que tem pra todo mundo ali não dá é serviço demais da conta então se às vezes a gente não tá pegando serviço a gente tem que analisar o que a gente tá fazendo de errado talvez o erro tá na gente valeu Hamilton os clientes sempre batem de frente com o valor comparado com o trecho de marmoraria então a questão não é a cidade do interior a questão é igual a gente falou na nossa aula aqui talvez você tá precisando dar uma conferida na sua precificação saber realmente se o seu preço tá embasado ali pela sua realidade ali da sua cidade se você não tem que começar a entender um pouquinho da precificação máxima precificação mínima aqui na minha cidade só tem eu que trabalho com porcelanataria praticamente tem várias e várias porcelanataria existe comparação? com certeza existe comparação mas não tem sentido do mercado eu tô com uma empresa uma loja física aberta pode dizer que há dois anos e meio aqui na minha cidade é só disso o mercado eu tô quase mais de quatro anos já então dá uma analisada aí que talvez não é a sua cidade nem seus concorrentes que estão precisando aí David Moura moro na cidade interior com pouco mais de nove mil habitantes tô começando agora já tô na segunda bancada de cozinha detalhe sou o primeiro na área creio que vai dar certo sucesso David Teixeira boa noite Jair o feltro posso usar em qualquer cor de massa plástica sim qualquer cor Dinho valeu Adilson Petri como faço pra participar do sorteio da live de ontem aí já é com o pessoal da F3 Cortes o Adilson vê com eles no Instagram deles chama no direct lá Cristiano Silva Jair você acha que uma boa ideia é trabalhar com mármore e porcelanataria obrigado Deus abençoe você grandemente Cristiano eu não quis entrar nesse negócio de usar os dois segmentos por quê cara é assim existe pessoas que podem dar certo tem nosso amigo William ali de séries fez curso com a gente assim que a gente abriu a nossa loja aqui e ele atua lá tanto como marmoraria como construção civil como porcelanataria pode dar certo pode não dar certo demais né porque a marmoraria é diferente da porcelanataria ela depende muito de mão de obra mais mão de obra porque é pesado equipamentos e tal é um pouco diferente e sei lá cara eu acho que eu não arriscaria eu não entraria nessa vibe de misturar os dois segmentos não prefiro focar só no meu segmento e criar o diferencial do meu segmento Fabiano quando a patroa vai fazer a cu dos próximos dias eu acho que não vai ser fácil não porque agora a gente está na semana de atualização de mensalidade então ela trabalha bastante tem que mandar link de pagamento tem que fazer conferência a gente tem que preparar para fazer os sorteios dos nossos concursos então por esses dias não diante nem eu querer arrochar ela não Raimundo porcelanataria boa noite Jerry obrigado pelas grandes dicas valeu Hamilton se o projeto ficar 10% mais caro que o Marmor eu já perdi vou falar um negócio para você um dos primeiros projetos que eu fiz quando eu abri a minha loja aqui o orçamento da Marmoraria tinha ficado R$4.500 mais ou menos era R$4.000 alguma coisa não recorde de cabeça o meu ficou mais de R$9.000 e o cliente fechou comigo então quando o cliente quer um serviço específico não é o valor que vai fazer ele não fechar com você o que você tem para oferecer para esse cliente que a Marmoraria não tem então é igual eu estou explicando existe uma lógica que o cliente quando ele quer ele vem para comprar de você você quer um produto mais barato então se um orçamento de Marmoraria hoje um Celestone por exemplo com certeza o seu vai ficar bem mais barato se é equiparado as tonalidades então mostra um diferencial para esse cliente o que eu tenho para oferecer para um cliente desse hoje como diferencial eu sou uma empresa hoje eu sou CNPJ não sou CPF eu tenho uma loja física a minha loja está no centro da cidade o que mais eu faço apresentação de projeto em 3D eu trabalho com um contrato eu nunca trazer um prazo de entrega meu eu tenho um bom uma prestação de serviço um bom atendimento então o cliente que tem dinheiro que ele está buscando um acabamento refinado você pode ter certeza que ele está indo até você pelo seu diferencial agora se você é mais um não vai adiantar você querer correr preço com o pessoal né Sandro depois de pronto percebi que tinha colocado uma peça de outra cor Raul te ensina muito obrigado acabou de se tornar apoiador do nosso canal meu querido um forte abraço para você estar apoiando o nosso canal show pessoal vou fechar por aqui tá porque eu quero dar uma descansada ali mas muito obrigado por você ter participado da nossa live espero que essa live tenha ajudado vocês se você quer participar do nosso projeto no final de semana agora tem vaga ainda corre garante a sua whatsapp da loja está aqui na aquisição do seu convite para participar dessa nossa aula de precificação exclusiva você ganha todas as nossas planilhas então ao invés de você comprar a planilha não compra ela não participa da nossa aula que é muito mais interessante para vocês vai ganhar todos os outros materiais beleza abração para vocês se não é inscrito no canal se inscreva fica o dedão nesse like ativa as notificações amanhã às 8 a gente está aqui de novo abraço pessoal do facebook abraço pessoal do instagram e até mais